Bora pra mais uma preparação De motor aí Nível Os motos e bora com tudo Começando aqui a desmontar Esse aqui é um 125 Vamos passar ele pra 4mm O equivalente aí a 170 Cavalo A gente vai começar a desmontar aqui o comandinho Já vem até com o comandinho preparado Ó Nossa super parceria aqui Altos ilos Esse aí galera Tudo prontinho, preparadinho Ó E vamos montar daqui a pouco O comandinho que já tá aqui Na preparação A gente agora vai tá É desmontar o motor inteiro primeiro Depois nós vamos cuidar do comando aqui Vou montar esse comando aqui O outro que tá ali Tirar esse aqui Esse aqui é um comandinho preparado também Mas o dali já é próprio pro kit É... 4mm, né Então É uma ótima marca aí Altos ilos aí também no Youtube, galera Aproveita e segue lá São Tudo os melhores que tem Pra conhecer com o motor aí Modificado E galera É preparação de motor E bora que bora Continuar aí Nosso trabalho E vamos E aí E aí O guia acabou dando agarrada aqui pra mais coisas simples que eu já vou ver. Muito cuidado com a correntinha no incomodo, não caiu lá dentro, vem aqui e tira, troca a correntinha pra cá, troca esse aqui o cabeçote, coloca no cano, vou limpar daqui a pouco, certificar a sede, aqui tem as montinhas, montinhas até novas, mas tem que colocar sempre o motor. Olha aí. Eu já fizemos uma cabinha aqui para ficar tirando e colocando, isso aqui a gente não tem muita experiência de colocar, acaba fazendo essas cavinhas para facilitar a montagem dos anéis, já está arranhado, o próximo passo é tirar aqui, sempre importante colocar um paninho para nada, cair dentro do motor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o pistão, agora pode tirar aqui, não tem mais nada para cair dentro, muito cuidado aqui com essa corrente aqui, porque se ela cair aqui é para soltar lá embaixo, desmontar a parte da lateral, arrancar o antimagneto, arrancar tudo, sempre dar um verificado também no guia de corrente, e esse aí galera, outro teste que a gente faz aqui, não tem folga nenhuma, a biela está top, nem mexe, nem para um lado, nem para baixo, está top, perfeito. Só a parte de cima. Esse aí galera de moto, valeu, fui! Tchau!